Bom, soltei os três parafusinhos daqui de cima, ok, os três, agora eu tenho um parafuso, vou mostrar aqui, aqui, ó, eu acho que dá para ver, né, olha lá, iluminando aqui, ó, tenho esse parafuso, vou soltar este parafuso também, né, vamos ver se com essa chave, daqui tudo é um jogo de paciência, tá, e boas ferramentas, né, você tem que ter o jogo completo, tudo quanto que é tipo de ferramenta, até achar a ideal. Essa daqui dá. Também está super apertado, vou ter que pôr ele na morsa, ok, vou dar uma pausa para a gente inseri-lo na morsa.